Pra fazer o cuscuz tradicional, a gente precisa de flocos de milho, farinha, sal e água. Pra fazer o cuscuz com aveia, a gente precisa também de flocos de milho. Aqui a gente vai usar flocos de aveia, aveia em flocos, sal e água. Eu vou ensinar primeiro como faz meu cuscuz tradicional. Pra isso, eu tenho aqui meus flocos de milho. Aqui é aquele flocão, do maior. Mas antes, você já se inscreveu no canal? Vamos ter aquele bate-papo? Por que você não se inscreveu ainda? De novo, eu pergunto. Eu sei que você tá aí toda semana assistindo os vídeos. Então se inscreve! Vamos fortalecer nossa amizade. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra toda vez que a gente publicar vídeo, você ser o primeiro a receber. E agora, vamos pra receita. Aqui, eu tenho meus flocos de milho. E aqui, de forma tradicional, como eu aprendi desde criança, foi o quê? Colocar farinha junto com o cuscuz pra ele ficar mais, sei lá, mais grudadinho, mais gostosinho. Eu sou aprendiz quando é criança, gente. É como eu faço até hoje. Aqui tem a farinha. E, diferentemente do que eu sempre falo pra vocês que falam, Pega a colher medidora. Colher medidora não. Aqui é aquela colher de casa mesmo, normal. Você vai pegar uma colher de sopa de farinha e vai colocar aqui. Eu tenho aqui uma xícara de flocos de milho. E agora sim, eu vou pegar minha colher medidora e vou falar pra vocês a quantidade de sal que vocês vão colocar no cuscuz. Porque se eu falar aqui sal a gosto, vocês vão me xingar. Então, pra essa quantidade de cuscuz, eu tô usando um quarto de colher de chá de sal. Agora, a gente vai pegar nossa colherzinha e vai misturar isso tudo. Não tem segredo. Vamos para a água. Primeira coisa que pode dar errado, né? Depois de eu já ter dado todos os truques aqui pra você das quantidades, da farinha e tudo mais. É a quantidade de água que você vai colocar. Infelizmente, eu não vou dar aqui a quantidade exata de água. Eu vou dizer... Ah, no olho. Mas assim, no olho. É com muito cuidado e parcimônio. Então, eu vou botar um pouquinho. Sujei tudo. E a gente vai misturar. Vamos botar mais um pouquinho. Gente, é até você ver que ele tá bem molhadinho. Mas bem molhadinho não quer dizer água sobrando. Se você ver que tem água sobrando na vasilha, é porque você botou água demais já. Aí você vai me perguntar, tá? E o que eu faço se eu tiver colocado água demais? Tem solução? Tem. É só colocar mais cuscuz. Agora, a gente vai deixar essa misturinha aqui descansar por pelo menos 15 minutos. Isso é completamente necessário para o seu cuscuz ficar gostoso e dar certo. Por quê? Porque com a água, esses flocos de milho, eles vão inchar e ficar mais fofinhos. Então, tem que deixar descansar sim. Enquanto o nosso primeiro cuscuz descansa, a gente parte para o segundo. Eu tenho aqui a mesma quantidade, uma xícara de flocos de milho. Nesse daqui, eu vou colocar um quarto de xícara de aveia. Essa foi a proporção que eu achei que ficou mais perfeita em termos de gosto. Para não ficar tanto com o cuscuz com gosto de aveia. Não fica. Fica muito bom. E, ao mesmo tempo, você elevar um pouco o valor nutricional do seu cuscuz. Então, eu acho que isso vai valer a pena. Eu vou botar a mesma quantidade de sal. E, de novo, a gente vai dar aquela misturada inicial. Mais uma vez, vamos colocar a água aos pouquinhos. Mas, lembrando sempre que, se colocar água demais, só colocar mais um pouquinho de flocos de aveia. Eu já ia falar aveia de novo, gente. Flocos de milho. Qual é o problema hoje? As duas massas agora estão descansando. Elas estão aqui. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a panela. Ah, e qual panela você cozinha o cuscuz? Aqui no Nordeste, todo mundo tem em casa uma cuscuzeira. O que é isso? Tampa. Panela furada. Panela de baixo. Popularmente conhecida no Brasil como que é uma vaporeira. É igualzinha, gente. Não muda nada. Só tem uma panela que é furadinha aqui. Panela de baixo para botar água. E a panela de cima. Então, qualquer panela que você tem em casa, que você use para cozinhar alguma coisa no vapor, é a mesma panela que você vai usar para cozinhar o cuscuz. Aqui também é muito comum a gente usar essa panela aqui, que é tipo uma cuscuzera individual. Que ela vem com esse trequinho aqui, tá vendo? Também furadinho. E existem de vários tamanhos. Só vou mostrar para vocês. Individual pode ser um pouco menor, individual pode ser algo maior. Depende também da sua fome. Então, essas são as panelinhas que a gente usa aqui para cozinhar o cuscuz. Agora vamos falar para a quantidade de água que você vai usar nessa panela. Primeiro, isso é uma vaporeira. Então, no mesmo estilo de qualquer coisa que você cozinha no vapor, se você botar água demais aqui embaixo, essa água vai subir. Se essa água subir, vai molhar seu cuscuz, vai ficar queim, não vai dar certo. Então, por exemplo, se você estiver fazendo cuscuz para a família, e estiver usando uma panela maior, coloca aqui, tipo, dois dedos de água. Dois dedos e meio no máximo. Por quê? Você só quer cozinhar isso em fogo baixo, até o cuscuz cozinhar ele vai cozinhar no vapor. Então, você não precisa botar essa água toda. Se você estiver usando uma panela como essa, que ela tem o diâmetro um pouco menor, e a saída um pouco menor, você pode colocar um pouquinho, e é um pouco mais alta, você pode colocar um pouquinho mais de água, tipo, uns três dedos, no máximo. No máximo, três dedos aqui. Por quê? De novo. Se não, a água vai subir, vai molhar seu cuscuz inteiro, e não vai ficar bom. Então, essas são as dicas sobre as panelas. Vamos montar o nosso cuscuz agora. Aqui, minha panelinha já está com água, vamos agora cozinhar o nosso cuscuz. No Nordeste, de forma geral, as pessoas comem muito cuscuz só assim, por um jeitinho que está. Ou também é comum misturar alguns recheios no cuscuz, tipo, queijo coalho, carne seca, camarão, bacon, vai da sua vontade. Então, se você quiser misturar alguma coisa aqui, tipo, uns pedacinhos de queijo, uns pedacinhos de camarão, temperadinho, uma carne seca, charque desfiada, fica ao gosto de cada um. Eu vou fazer aqui o meu de forma mais tracional mesmo, só o cuscuz. É só colocar o cuscuz aqui dentro, e ligar a panela para cozinhar. Não tem segredo. E é isso, meu cuscuzinho já está pronto aqui. Esse é o meu primeiro cuscuz que eu fiz com aveia. Fritei o ovinho também para comer junto, porque normalmente é aqui. Ou a gente faz um cuscuz recheado, ou a gente faz alguma coisa para acompanhar o cuscuz. Pode ser um ovo, uma carne, depende do gosto de cada um. E aqui eu tenho o meu outro cuscuz e o truque. Para saber se o seu cuscuz está pronto, é só pegar um garfinho, como se fosse um bolo. Você enfia no meio. Se o garfinho sair limpo, é porque o cuscuz está pronto. Aqui o meu eu já testei, e saiu esta velezura de cuscuz. Essa lindeza, então, aqui... E aqui, para vocês enxergarem os nossos dois cuscuzinhos, vocês conseguem ver que o quê? O que tem aveia, ele fica um pouquinho mais escuro, mas não menos delicioso. Mas vamos experimentar, para ver se esse negócio está bom mesmo. Eu vou pegar aqui um pedacinho do meu vinho, coloque um cuscuzinho. E você aproveita aqui, enquanto eu congo, você já deixa o seu like neste vídeo, se você ainda não estiver deixado. Por quê? Não sei por que você não deu like ainda, então aproveita e já deixa o seu like aí, porque esse daqui está uma maravilha. Cuscuz é vida, cuscuz é tudo, cuscuz é bom demais. E aí E aí E aí E aí